É, o Macedo está vendo que o seu castelo está ruindo e faz cobrança no blog, no blog do Macedo. Vamos ao vídeo de hoje. Olá pessoal, aqui com todos vocês, mais um vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu like e também ative as suas notificações e ajude no compartilhamento se você assim puder fazer. Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, sou ex-pastor do sistema religioso que é muito corrupto, mas muito corrupto mesmo. E aqui vamos contar para você tudo o que vivemos lá. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a cobrança de Edir Macedo. Vamos ver, sem mais delongas, porque o texto é longuíssimo, porque, olha, eu vou ler esse texto para vocês porque eu vou gravar o vídeo, porque senão eu não gravaria. Me mandaram e o começo, eu li só o começo, confesso para vocês que eu li o começo. Mas eu achei interessante as cobranças feitas por Edir Macedo. Será que elas condizem com a verdade ou não? Vamos ver então aqui. Ele diz assim, vamos meditar. Então vamos meditar, Macedo. Vamos meditar, vamos meditar. Vamos lá. Como você tem feito a obra de Deus? Ele faz uma pergunta para os obreiros, para os pastores. Como você tem feito a obra de Deus? Estava disposto a escrever um estudo com certas indiretas. Quer dizer, ele queria, na verdade, dar indireta para alguém. Mas, o que ando pensando e sentindo, porém, resolvi ser bem claro e direto ao assunto. Vamos lá. Vamos ver o que o Macedo está. Vai ser diretaço com vocês aí, gente. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de muitos. Mateus 24, 12, eu também acho, Macedo. Por se multiplicar, é por isso que, dentro da Universal, se o mendigo ir, ele tem que levar envelope com dinheiro. Se ele, para ele ser abençoado, ele tem que levar um envelope com dinheiro da fogueira santa. O amor se esfriou muito das pessoas. O Deus da Universal só quer dinheiro. O amor se esfriou, realmente. Mas, vamos lá. Não vou me ater a isso agora. Talvez mais para frente. Não sei o que ele vai falar aqui. De fato, me questiono diariamente, inúmeros cadês. O Macedo está se questionando. Tem alguns cadês na vida dele. Então, vamos lá ver os cadês do Macedo. Cadê? Cadê? Ele pergunta. Os jovens, guerreiros, destemidos, dedicados, que topavam tudo para crescer com Deus? Cadê? Os evangelistas aplicados na obra que faziam uma enorme diferença na igreja? Jamais aceitando ver uma reunião vazia? Cadê esses jovens? Cadê esses jovens? Cadê esses jovens? Estão em casa, estudando. Porque eles viram muitos amigos indo serem pastores e voltarem. Porque foram humilhados, ficaram anos e depois saíram sem uma profissão, sem estudo, sem nada. Os jovens estão ali, Macedo. Estão acordando. Os jovens estão acordando. Os jovens não são bobos como antigamente. Hoje tem internet. Os jovens conseguem ver as informações. Não fake news como você diz que são, mas vê as notícias, né? Eles sabem das notícias. Eles sabem quem é a liderança da instituição. Cadê? Meus queridos amigos, os obreiros que com carinho e amor cuidavam da igreja e do povo. Ué, como assim, Macedo? Como é que alguém vai cuidar das duas coisas ao mesmo tempo? A igreja não é o povo? Você está querendo falar, cadê os obreiros que eram escravos que cuidavam da instituição? Né? E, consequentemente, cuidavam do povo que vinha. A igreja é o povo, não é a instituição. Não é o templo. É essa mentira que você tem contado há anos para as pessoas e elas têm acreditado. Ué, o obreiro cuida da igreja e do povo? Como assim? A igreja não é o povo? Cadê as cadeirinhas brancas em frente do altar que tinha uma fila de pessoas para serem atendidas? Onde andam os carneirinhos, os caderninhos de atendimento que eram usados no decorrer de semana para ligar para o povo e perguntar como estava ou apenas para passar um propósito de fé? Ou dar uma palavra de fé, desculpa. Cadê? Cadê os obreiros que estão acordando, gente? Os obreiros sabem da verdade. Macedo, os obreiros sabem da verdade. Eles não são mais bobos. Eles não são mais bobos, Macedo. Tá aqui, os quer saber, cadê? Estão lá. Estão lá. Vendo as mentiras contadas, as heresias contadas. Eles estão vendo. Obreiros que se juntavam para fazer propósito de oração uns pelos outros. E os estudos. Que, com grande satisfação, eram realizados o livro do Apocalipse, ou Romanos, ou qualquer outro livro da Bíblia. Qualquer outro livro da Bíblia. Hum, cadê? Cadê os imburdes? E os auxiliares que estavam sempre atentos na reunião, pedindo a Deus uma oportunidade de orar pelo povo no microfone. Nossa, que coisa mais linda. Que maravilhoso orar pelo povo. Pegar o microfone na mão e falar, meu Deus, abençoa esse povo. Depois, acabar com a garganta e não acontecer nada, porque Deus não está naquele lugar. Cadê? Repito. O povo está acordando. O povo não é mais bobo. Não tem mais jovens para vocês explorarem. Não tem mais jovens para vocês. Hoje tem informação, Macedo. Não adianta você fazer o jejum de Daniel. Não adianta você fazer o jejum de Daniel. Eles estão vendo as denúncias e as informações. Né? Então tá. Coisa mais linda. Pegar o microfone para fazer uma oração. Que se preocupavam em saber se o povo estava realmente saindo bem das reuniões. Pegavam no pé dos obreiros dizendo. Vai lá, obreira. Vê. Vê. Vê lá. Se aquela dona está bem. Se entendeu a reunião. Vê se ela está com alguma dúvida. Os obreiros hoje participam da reunião e querem saber. Querem ir embora. Porque são cobrados ao extremo. E eles sabem que os pastores estão ali enganando o povo Macedo. Eles sabem. Que carinho havia pelas pessoas da primeira vez. E a bronca que levávamos quando deixávamos uma pessoa nova ir embora. Sem levarmos ela até o povo. Você que escreveu esse artigo ou Macedo foi algum pastor? Foi algum obreiro? Porque você... Você era subordinado ao RR Soares. Depois, segundo o que dizem, você... No RR ficou com a liderança. Então... Não sei se foi você que escreveu isso aqui. Ou foi algum assessor teu. Né? Não sei. Cadê? Cadê o zelo pela casa de Deus limpa? Como é que ia fazer com a casa de Deus limpa? Ia abrir o obreiro no meio e ia jogar água dentro do obreiro para lavar a casa de Deus? Porque a casa de Deus são pessoas. A casa de Deus não é. Quatro paredes. Está vendo a mentira que eles pregam para você até hoje? O zelo pela casa de Deus limpa. Era uma briga santa para ver quem ia limpar o altar. Até o banheiro era disputado. Todos queriam ter a honra de lavá-lo. Os obreiros estão acordando, Macedo. Os obreiros cansaram de ser escravos, Macedo. Os obreiros sabem, Macedo. Os obreiros estão cansados de serem escravos. De lavar banheiro, lavar banco, lavar altar, lavar salão e não ganharem absolutamente nada. Os obreiros estão acordando. O cheirinho de ser... Olha só. Aí ele trabalha na mente. Ele trabalha para o obreiro viajar, lembrar daquele momento. Para o obreiro voltar a fazer o que fazia antes. Porque sabe que os obreiros não estão fazendo. Sabe que a coisa está feia. O cheirinho de cera e o brilho no chão deixavam o coração... Ai, que lindo. E todo alegre no domingo de manhã. Obreiros na porta recebendo o povo. Obreiros cheios de alegria diante de uma consagração. As lágrimas corriam no rosto daqueles que lutaram o mês inteiro para conseguirem suas doze almas. Mais ou mais. Dificilmente menos. Hoje não tem esse negócio de cobrar mais ninguém, né, Macedo? Obreiros estão acordando, gente. O povo está acordando. O pastor está acordando. E é isso que nós queremos. Queremos pessoas pensantes nesse Brasil, nesse país. Queremos pessoas que pensem, que não deixem os seus líderes lhes enganarem. E quando alguém caía, juntos os obreiros choravam. A dor de seu irmão era como sua própria família. Saudade daquela época onde o pastor e os obreiros eram vistos como anjos de Deus por toda a igreja. O tempo que temíamos até o altar no olho do pastor. Sem que ele estivesse dirigindo a palavra a nós. Chamar o obreiro pelo nome? Jamais naquela época. Enfim, tanta coisa mudou. Agora, como mudou? Por que mudou? Ou quem mudou? As pessoas acordaram, Macedo. A igreja, a direção, ó, a direção, quer dizer, a igreja mudou, a direção não mudou. A direção não muda. A direção continua a mesma. Porque a direção é do Espírito Santo. A direção recebe a ordem de Deus. Que Deus é esse, Macedo? Que Deus é esse que mente para as pessoas dizendo que existe fogueira santa de Israel? Que Deus é esse que mente para as pessoas? Pede o dinheiro e vai lá comprar um banco? Faz o seu líder comprar um banco? Faz o seu líder comprar um apartamento de mais de nove milhões? Que Deus é esse, Macedo? Hã? A direção não mudou. Eles sempre tiram o problema do lado deles. O problema são os obreiros. O problema é o povo. O problema são os pastores. Eles é que são podres, que mudam. A direção não muda. A igreja não muda. A igreja. A instituição. Creio que quem mudou foi cada um de nós. Servos do início da IURD. Ou nem tanto do início, mas quem pegou uma linda época. Ai, que maravilhoso. Eu fico emocionado com as palavras bonitas do Macedo. Escrevi esse artigo, meus amigos, só para dizer que cabe a nós mudarmos isso. E eliminar esses inúmeros porquês. Cadeias, desculpa. Cadeias. Quer dizer, ele está trabalhando na mente dos obreiros, para os obreiros lembrarem. Nossa, como era lindo aquela época. Eu queria ver... Como é que é a música? Ah, não sei o que lá. Esqueci a música agora. Mas é, eu queria ver... Ah, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Macedo, o povo mudou, Macedo. O povo mudou, o povo mudou, o povo mudou. Os obreiros acordaram. O povo tem informação. Os obreiros têm informação. Os seus cadeias caem por terra, Macedo. Formamos uma geração como a nossa. Aliás, quem cuida dos jovens, quem forma os evangelistas, da onde vêm os novos pastores? Eles não vêm, Macedo. Não vêm mais. Isso mesmo. Vêm do nosso meio. Não vêm mais, Macedo. Eles estão acordando. Os jovens não querem mais ser pastor, Macedo. Os jovens não querem mais. E tu sabe que é verdade. Em vez de reclamar, querem questionar o porquê devemos nos juntar. Não pode, não pode. Não pode reclamar, não pode questionar. E exalar o perfume que recebemos no início. Vamos, em vez de impor, dar exemplo. Aham. Que exemplo? Vai vender o teu apartamento e vai doar para os pobres? Vai vender o teu banco e vai doar para os pobres? Vai vender as tuas mansões e dar para os pobres? É isso que queremos ver. O que eu estou falando aqui, gente? Eu estou falando dessa forma, mas é tudo comprovado. Macedo é banqueiro. E outra, está comprando outro banco agora. E também é dono de apartamento de mais de nove milhões em Miami, Porsche Tower. Procura aí que você vai ver. Eu não estou nem um demente aqui falando besteira. Tá? Então, eu quero ver o exemplo. Vai vender tudo? E vai dar? Então, você vai dar exemplo. Eu quero ver. Vai vender as empresas que estão nos nomes, os bispos mais antigos, mais... Que arrecado mais aí? Aí sim. Aí você vai dar exemplo. Vamos despertar os nossos companheiros de obra com nossas orações e exemplos de comportamento. É isso aí. Nunca é tarde para recomeçar. Exatamente, Macedo. Vende tuas coisas. Vende. Tu precisa de um apartamento de mais de nove milhões? Você precisa de carros de luxo? Você precisa? Você precisa de uma mansão lá em São Paulo de mais de seis milhões de reais? Lá nos Estados Unidos são nove milhões de dólares. Aqui no Brasil tem uma mansão lá. Fora a mansão, tem em cima do templo. O templo, o templo, o templo. Então, vamos lá. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para acontecer um grande avivamento. Porque a herança para a árvore que, se for cortada, ainda será renovada. Se renovar. Se renovará. Desculpe. E não cessarão os seus novos. Renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos com planta nova. Jó 14, 7 e 9. Que Deus abençoe a todos que com paciência leram. Eu duvido que alguém vai ler esse texto. Mas tudo bem. Esse artigo. E resolveram arregaçar. O objetivo dele é que vocês voltem a ser escravos. Voltem a ser escravos. Voltem a ser escravos. Porque ele sabe que o povo está acordando. E deixar as desculpas que o tempo deixou na ponta da língua de cada um de nós. E voltar a prática das primeiras obras e o avivamento da fé. Deus abençoe também a sua família. Cadê? Cadê o povo, Macedo? O povo está acordando. Até o próximo vídeo.